E a onda de frio histórica começa a enfraquecer. As temperaturas mínimas bateram um recorde de décadas. Em Campo Grande, capital de Mato Grosso do Sul, a mínima registrada neste início do mês foi de 9,8 graus. Foi o maior valor de novembro desde 1965. Santa Maria, cidade localizada no Rio Grande do Sul, registrou mínima de 6,2 graus. A temperatura mais baixa que esta, só em novembro de 1970. A gente vai agora conversar com a meteorologista Maria Clara Sasaki, que vai nos dar a explicação deste frio atípico e o impacto que ele provocou em algumas lavouras. Boa tarde, bem-vinda. Olá, muito boa tarde Priscila. Boa tarde também a todos que nos acompanham. E olha só Priscila, nós tivemos aí recordes de temperatura baixa nos últimos dias. E isso é efeito de uma forte onda de frio. Mas o que fez essa onda de frio ficar tão intensa, muito mais do que o normal, e provocar aí essa queda tão significativa de temperaturas em boa parte do Brasil? Bom, primeiro nós tivemos aqui o fenômeno Laninha, que atingiu seu ápice no mês de outubro. As menores temperaturas foram registradas no mês de outubro. Em paralelo a isso, nós tivemos também outras circulações de vento que ficaram mais enfraquecidas. E por isso, uma forte massa de ar polar vindo lá do Colo do Sul não perdeu força no meio do caminho e conseguiu chegar em boa parte do Brasil. Ela veio com grande intensidade, derrubou as temperaturas no Sul, no Centro-Oeste e também em áreas da região Norte do país. Mas e agora? Essa onda de frio vai continuar? Ainda tem chance para novos recordes? Olha, não tem, viu Priscila? Isso porque a massa de ar frio vai perdendo intensidade. Já não temos mais condições para geadas tão amplas assim na região Sul. Os pontos mais altos da Serra Gaúcha Catarinense ainda tem condições para temperaturas perto de zero grau, geadas mais pontuais, mas não tem aquela geada ampla que atingiu áreas aí do Paraná, de Santa Catarina. Isso já não tem mais possibilidade. E até o início da semana que vem, não tem mais condições para ocorrência de geadas, nem mesmo nos pontos mais elevados da serra. Agora, com relação à chuva, Priscila, a frente fria que trouxe essa onda de frio encontrou águas mais quentes aqui na costa do Nordeste e se posicionou aqui na altura da Bahia. Por isso, nós tivemos chuva em áreas do Mato Piba, tivemos acumulados significativos e os índices de água no solo ficaram mais elevados aqui na região do Mato Piba. E tivemos também boa quantidade de água no centro e na região Sul do Brasil, pegando até mesmo áreas aqui do norte do estado de Mato Grosso, pegando áreas também do interior do estado de São Paulo. Por isso, os índices de água no solo estão bem elevados na maior parte do Brasil. E agora a gente vai ver que tem previsão de uma chuva muito significativa até o dia 8 do mês de novembro, entre o Nordeste, áreas aqui do Mato Piba, pegando áreas do Pará, do Amapá e também de Roraima, com acumulados que devem passar de 130 milímetros. Ou seja, os índices de água no solo no Mato Piba devem até aumentar ao longo dos próximos cinco dias, porque essa chuva vai ficar bem concentrada aqui na região Nordeste. Agora, áreas do centro e sul seguem com influência ainda desta massa de ar mais seco e não tem previsão de chuva ao longo dos próximos cinco dias. Já no período de 9 até 13 do mês de novembro, esse cenário inverte, a chuva fica mais concentrada na região central. Destaque para Minas Gerais, onde os acumulados devem ficar aí na casa dos 50 milímetros. Áreas também de Goiás devem receber uma boa quantidade de água neste período. E no próximo período, que vai do dia 14 a 18 do mês de novembro, a chuva segue assim bem distribuída pelo Brasil, mas os maiores acumulados ainda se concentram na região central. Então, Minas Gerais com 70 milímetros, Goiás com 50, áreas de Mato Grosso do Sul com acumulados aí em torno dos 30 milímetros. Então, até pelo menos aí a virada do mês, o início da segunda quinzena, tem boas chuvas previstas para o Brasil central. Enquanto que na região sul, as instabilidades, elas são mais pontuais a partir da semana que vem e ganham força a partir do dia 14 do mês de novembro. É com você, Priscila!